Quem não quer começar no M2023 sem dever, sem nenhuma dívida, por isso desde ontem o caminhão da Caixa estacionou aqui no shopping, no Buriti Shopping Aparecida de Goiânia. Ontem já teve uma boa movimentação e quem vai dar os detalhes pra gente de como que funciona essa campanha Você no Azul da Caixa é aqui o superintendente regional do sul de Goiás, Marciano de Freitas. Bom dia pro senhor, conta pra gente o que é essa campanha, como funciona, quem pode participar. Bom dia mais uma vez. Bom dia Patrícia, bom dia a todos que nos acompanham. A campanha Você no Azul é uma ação da Caixa de Recuperação de Créditos Comerciais, pessoa física, pessoa jurídica, que oferece até 90% para que o cliente possa regularizar a sua pendência com a Caixa. Então nós estamos aqui essa semana, até sexta-feira, de 9 às 16 horas, para prestar esse atendimento no nosso caminhão, Caminhão Você no Azul, dando ao cliente essa possibilidade de iniciar o ano com as contas de dia e com orçamento sob controle. Para explicar melhor são as dívidas comerciais, cartão de crédito, cheque especial, o que que é? Dívidas comerciais, como você bem disse, são cheque especial, CDC, cartão de crédito. Lembrando também que além da ação, a campanha Você no Azul, que nós estamos realizando até dezembro, até dia 29 de dezembro, nós podemos também negociar outras dívidas, como financiamento habitacional. Temos condições especiais também para regularizar as dívidas de financiamento habitacional. Então quem não pode vir até aqui, ao caminhão, tem como negociar essa dívida também? De que forma? Além do atendimento do caminhão Você no Azul, nós temos cerca de 70% dos clientes elegíveis nessa campanha Você no Azul podem realizar a negociação através dos canais digitais, através do site da Caixa.gov.br, através do WhatsApp 0800-104-0104, através do aplicativo Cartões Caixa e também através dos telefones 440104, 0800-104-0104 e nas agências da Caixa, bem como nas lotéricas para dívidas de até 5 mil reais. Para esse atendimento presencial, é preciso trazer o quê? Tem que estar munido ali de todos os documentos? É importante não esquecer nada? É importante trazer a documentação de identificação com o CPF ou o número do contrato realizado com a Caixa. Agora, ontem foi o primeiro dia aqui no shopping de Aparecida, no Buriti Shopping. Como foi essa movimentação? Você estava me dizendo que teve jogo do Brasil, teve chuva e ainda assim deu muita gente. Então, apesar da chuva, apesar do jogo do Brasil ontem que nós vencemos com o louvor, nós tivemos um grande fluxo de clientes, superou a nossa expectativa no dia de ontem. O atendimento é rápido, é tranquilo? Como é que é? Um atendimento bem rápido, em que a partir do momento que a gente identifica o cliente, identificamos ali a dívida e as condições especiais para o cliente, é só ele dar o aceite na negociação e a gente emite um boleto para que ele faça o pagamento e regularize a sua situação. Agora, essa campanha é importante justamente, a gente estava dizendo, né? Quem não quer entrar 2023 ali no azul, então é importante vir conversar, às vezes para tirar alguma dúvida, pode comparecer também, né? Perfeitamente. Como bem dissemos, o caminhão, você no azul, traz oportunidade para os nossos clientes regularizar suas pendências com o banco, começar o ano com a vida em dia, com orçamento sob controle e um ano 2023 de grandes vitórias. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Nayara, reforçando, então, esse caminhão está estacionado aqui no estacionamento do shopping, do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, fica na Avenida Rio Verde, na Vila São Tomás. O atendimento é das 9 horas da manhã até as 4 da tarde e vai até sexta-feira, dia 9 de dezembro. Então, traz a documentação, vem, conversa ali, quem sabe sai com desconto até de 90%, Nayara. Tchau. Tchau.